Descontração, é a palavra que já define os primeiros treinos do Vossen Assisense. O centro de treinamento já começou a receber os jogadores para a nova temporada do Paulistão 2023. Atletas de diversos cantos do país já se reúnem em campo para um único só objetivo, conquistar o acesso na Série A3. Todo mundo já se gostou, já está se unindo e vamos trabalhar em cima de cada um, sabe fazer o melhor e vamos buscar o acesso aí, entendeu? Experiência é o que não falta nesse time. Para tentar chegar ao acesso, a equipe vai contar com um professor que já é de casa e tem uma grande bagagem no futebol profissional. Gilberto Barbosa, conhecido como Papagaio, nasceu em Assis. O técnico é conhecido como rei do acesso no futebol do Paraná, onde conquistou diversos títulos com times como Cascavel e Cincão de Londrina. Expectativa muito boa, já temos aí 18 atletas de linha, mais 5 goleiros contratados. Se apresentaram ontem, já começamos o trabalho ontem e são jogadores que a gente conhece, jogadores que a gente selecionou, jogadores que tem comprometimento com a equipe, tanto dentro de campo como fora. E a expectativa é muito boa e se Deus quiser nós vamos em busca do acesso. É, o professor já está servindo de inspiração para esse novo elenco que está ansioso para estrear em abril no Paulistão. Eu conheci ele já há um tempo antes, ouvi falar muito bem dele, um grande profissional, rodado na bola também. Eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho em frente da equipe. E quem está assistindo essa reportagem já deve ter reparado na cara nova do time. Desta vez não estou falando de jogador não, mas sim do uniforme de treino, que une as cores das duas equipes, Vossen e Assisense, que pela primeira vez se juntam para subir de divisão. Com certeza, a cidade comprou a ideia, os empresariados, os empresários da cidade também, ficou mais fácil, que é uma equipe só para eles ajudarem. E essa ajuda está vindo, a gente até agradece a todos. E com certeza a gente quer retribuir todo esse apoio com bons resultados dentro de campo e o acesso. E com certeza a gente quer retribuir todo esse apoio com bons resultados dentro de campo.